E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Economist Game e vamos lá continuar nosso jogando Assassin's Creed Origins para mais um vídeo, esta vez aqui no navio aqui com Fox, esquece-me-vindos Peço desculpas, não temos reis e rainhas no nosso navio? Apenas deuses e deusas? Então deve se sentir em casa Tudo que há de atípico e terrível é bem-vindo Creio que meus aposentos não tem o mesmo conforto do seu palácio Conforto? Acho desprezível Ô babana Meu leal garoto, não se sente bem? Ah, estou maravilhado com a deusa Temos que tratá-la bem Não acredito que ela está aqui Não se deixe enganar, ela precisa de nós Mais do que precisamos dela A Aya É a verdadeira deusa Lá, no horizonte Da hora A Aya, já mostrando ao pai aqui onde é melhor para fazer amor Já chega, Fox É tempo de guerrear Irmãos do mar Hoje temos uma carga preciosa A rainha Cleópatra Grande senhora da perfeição Do junco e da abelha Com tantos títulos pretenciosos Que meu fôlego cansa só de pensar neles Agora, se direcionarem sua atenção à frente Percebam que temos alguns amigos Se aproximando de nós Emissários do nosso pequeno faraó Quanta gentileza virem até nós Vamos dar as boas-vindas, sim? Calorosas Uma bola de refugio Vamos dar as boas-vindas, sim? Vamos dar as boas-vindas Vamos dar as boas-vindas A lalala A frota aguarda o seu comando, Aya Eu fui brigado e descendo, cara As catapultas estão prontas para atirar Queima Não poube a munição, Aya Acabe com ela E com eles A lalala Não vamos vencer esta batalha sem catapultas Então, a catapulta neles Quem é o deus do fogo? Hades? A frota está à sua disposição Ao seu sinal, o fogo vai se espalhar entre eles Aera, falta dois Qual que é o deus do fogo? Acorde ele e diga que chegou a hora de liberar sua ira Não, cara, aí não Não poube a munição, Aya A cabela, com eles A frota está à sua disposição Ao seu sinal, o fogo vai se espalhar entre eles Agora só tem uma, Aya Não vamos vencer esta batalha sem catapultas Aula Agora para a milha, milha, milha A própria está sua disposição Ao seu sinal, o fogo vai se espalhar entre eles É malucano Não vamos vencer a sua batalha Sem catapum O ar fede E não é dos remadores Tem alguma coisa Espere Foxidas Olha aquilo na água Mas na viva Nossa, é óleo Dois marcos perdidos Maldito pitaulemeu Montou uma bela marinha Não sou um bosta de um general romano Cheio de dinheiro Estes são meus homens Calma Foxidas Não é o nosso fim Nossas catapultas vão trabalhar Eles vão pagar Likaru Pelas bolas de céu Quero deixar o oceano escuro Com o sangue deles Tamastes Bora, bora, bora As bombas As bombas As bombas As bombas As bombas As bombas Daí Uma cidade Prontulante Merda Os deuses querem destruir a minha frota Maldito poseidon Sua garganta grisalha vai engasgar nesse peixe Força meu velho Não vamos ofender os deuses Sem motivo Prefiro deuses raivosos do que dóceis agora Que o céu se abra e derrube alguma merda em cima de nós Nossa, eu vou morrer Uma última presa para caçar Vixe Chegar perto Chegar perto para soltar as bombas de De raiva Eita porra, eu não achei raiva na hora dessa Deixar a Atirando Atirando Defende, defende, defende Atirando 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 Segura 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 Agora vai Muito longe Vamos pra perto Um naviozinho lá Atirando 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 Milha, 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 milha Atirando Protejam-se 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 Estão nos atacando Atirando Atirando Sirve Atirando Atirando Protejam-se Caraca, vou perder, velho Bonito nisso Atirando 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 Defende, defende, defende Protejam-se Atenção Atirando 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 Isso não vou morrer! Não acredito não! Opa, matei! Nossa, 1.000 life galera! Mais dois aqui! Isso aqui são fracotinhos! Defende, defende, defende que a flecha está vindo! Atirando! Esse naviozinho do cara não faz nada, mano! Atirando! 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 Sentindo a flecha ali! Soltando as flechas ali. Protejam-se! Tanto pra atirar! Atirando! Protejam-se! E termina a caçada! Temos deuses tão engraçados Aya! O dia que te encontrei, foi o dia que o perigo me achou de novo. Mayek, você é um medjai de sorte. Ha! Igualmente. Temos a sorte de sua curiosa companhia. Devia me desculpar por te fazer trabalhar de novo. De forma alguma! De forma alguma! Meu sangue acelera agora com o rugido da batalha. Por Zeus! Não vi a tanta ação desde os primeiros dias do pai da Cleópatra. Não celebremos com tanto alvoroço assim. Estamos flutuando no mar com uma carga que vale mil navios. Me pergunto se Cleópatra saiu ilesa disso. Aquelas roupas pareciam caras. Estão todos bem, acabou! Ataque a este modo! Não acabou! Os malakia do Ptolemeu ainda não morreram! Tem mais ainda? Tem mais potes! Use a neva para escapar! Deixe que eu cuido disso! O destino é uma merda às vezes, Aya! Aproveita as águas calmas, eu vou ficar no... Pujam, idiotas! Ignorem as flechas e chamas! Ha! 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 Antes da batalha, Honraremos a nossa deusa! AAAAAAAA! AAAAAAAH! AAAAAAAA! AAAAAAA! AAAAAAA! A armadilha aí, galera. Aja-o naturalmente. Era nosso direito estar aqui. Lembre-se disso. Entregue Cleópatra aos romanos. A minha está bem? Estou sim. Quem somos nós? Deixe que eu falo. Ninguém passa sem escolta ou sem o selo real. Sou o Nomarca de Heliópolis, e esses são meus filacta. Trazemos presentes dos nossos comerciantes. Podem passar. Escoltados. Sigam-me. Estou mais maluco com o machadinho. Nosso imperador aprecia a hospitalidade. Você recebeu as boas-vindas calorosas tão tradicionais dos faraós? Não vamos celebrar antes de fechar uma aliança. Seu viziro e seu rei providenciaram boas acomodações aqui no palácio. Porém, não posso garantir que meu imperador vai receber vocês. Compreendemos. Você é um bom legionário. Teremos paciência. Você acha que pode vencer todos eles? É claro. Temos deuses melhores que eles. Nós já chegamos? Ah, madia. Cara, é da hora, hein, velho? Domine. É um visitante. Acalme-se. Somos afiliados ao grande faraó Ptolemeu. Somos emissários do leste, com presentes para o seu imperador. Podem ir, então. Que oferenda? Caraca, lá tem uma... Um monte de guarda. O cara traz até aqui. Aqui tem que pedir permissão para esses outros entrar. Não, perdão. É muito sagrado. Deve ficar aos cuidados os Flactari. Eles conhecem a mercadoria. Valeu. Tem mais dois ainda. Deem licença, legionários. É um assunto oficial da faraó. Nossa, será que o cara está protegido, velho? Quem é você? Parece um corredor do hipódromo. Eu sou. Devia me ver correndo. O Guerreiro Siuano. Vamos por aqui. É um visitante. Acalme-se. Um, duas, três, quatro, cinco. Vamos ficar no palácio. Quatro guardas são de soldados, hein? Presente. O Pompeio era seu inimigo, César? Foi meu amigo primeiro. Mas você tem razão, Ptolemeu. Vamos falar da nossa aliança. O que é isso? Perdão, senhor. Temos um presente da nossa faraó, Cleópatra. Faraó? Isso não é presente. São os amigos da minha irmã. É uma armadilha. A Cleópatra manda tapetes em vez de emissários? Como que vocês entraram no meu palácio? Guarda! Mate os traidores! Meu irmão desgraçado. Deixou o vinho virar vinagre. E despedaçou o meu reino. Grande dama. A sua audácia só é igualada pela sua beleza. Flávio, por favor. Ofereço que o meu irmão fracassou em tomar. Casamento? Um verdadeiro, de fato. Se você se aliar com a minha irmã, mato todos os romanos em Alexandria. Chega de palavras grandes, irmãozinho. Abraão. Sayam todos. Vocês serão chamados quando nossa conferência for concluída. Quero ouvir os lados dos dois ptolebeus. Esse é quem? O Alexandre o Grande? Pottino e Septimius se foram. Perdemos eles. Você terá sua vingança em breve. Este é o momento da Cleópatra. Para enfim ser a rainha. Se ela for coroa da rainha, daí vamos poder agir de dentro. Acabar com a conspiração. Amanhã nossa rainha terá transformado o Bajulação em progresso. Vamos nos reunir amanhã nos jardins. Vocês mostraram que tem muito valor. São mesmo Grandes Magi. Lógico, maior do seu ar, rapaz. Tirando. Vai acendendo. Tem um tempo. Ah. Ah. Ai, minha querida. Obrigada por vir. Tudo vai bem com o Grande César. Ótimo, minha rainha. Logo você estará no seu trono. Ah, não. Ele não é Alexandre, não. Ele é o César. Preciso lhe pedir um favor. A tumba. Sinto que o senhor César deveria ter a honra de ser testemunha do criador do nosso reino, Alexandre o Grande. Ah, tá. Muito Alexandre. Você quer impressionar seu novo amante, então? A tumba não está selada? Está. Mas por um ato de Gaia. Não por um decreto real. Um terremoto nos primeiros dias do reinado do meu pai bloqueou a porta. Você conhece nossa metrópole tão bem a ponto de sugerir uma entrada alternativa? O subsolo. Vai tentar entrar por baixo? Bem, eu poderia achar uma rota para cisternas e canais, seguir o sentido inverso e arranjar uma forma de liberar a passagem até a tumba. Isso solucionaria nosso problema, mas exigiria sorte. A sorte favorece quem a ignora. Vou examinar a área em torno da tumba e descobrir o que fazer. Muito bem. Excelente. Bom, agora já que Cleópatra está amiguinha de César, já posso andar aqui de boa, né? Já posso. Posso até empurrar Cleópatra que está tudo certo. Vai até a entrada da tumba. Fica essa tumba aqui. Não dá pra passar, senhora. Eu vou verificar. Pra garantir. Mesmo? Você insulta nossos esforços. Tentamos de tudo. Hum, eu duvido. Lanças quebradas. Os romanos tentaram de tudo mesmo. Eles tinham razão. Este caminho está mesmo obstruído. O terremoto deve ter alterado a estrutura em si. É só que eu já vi onde tem que entrar, né? Estranho. A parede não é tão sólida quanto parece. Deve ter um caminho por baixo. Por aí. Isso aqui é mais apertado do que as cavernas de Siuá. A gente era menor na época. Estou tirando, hein? Fazendo que o cara está barrigudo, hein? Espalhe os túneis. Para onde agora? Deve ser pelos esgotos. Ninguém teve a coragem de se lançar nos rios de Hades. Nós temos coragem. Atrás de você, Aya. Agora eu quero ver a sua saída, né? Antes de morrer, afogado. Eu tenho passadas já ali, ó. Vixe, sei não, acho que eu vou morrer, cara. Não, 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 não. E agora? Entrei, rapaz, sou embaçado. A tumba. Incrível. Espero que um dia você possa me prover um sarcófago como esse. Tudo o que quiser, meu amor. Dizem que o sarcófago dele foi enchido com mel. Ajuda a preservar o K. Ah, inacreditável. Me prometa que vai me enterrar com a minha lâmina. Quero poder me defender nos campos de junco. Prometo. Essas marcas inscritas pela base, elas mencionam o Siwa, a câmara e um cetro empunhado por Alexandre. Amon em meio a um bosque. Com uma esfera marcada ao encontro de um cetro. Homem para rei, rei para Deus. A esfera marcada? O que fez com a esfera que te dei? Entreguei ela ao Apolodoro. Ele adora essas coisas. Melhor chamar os outros. Eu vou continuar dando uma olhada. Nessas pinturas na parede. Vamo lá, abre o portão. Só pra eles que... eles não tentaram de tudo, né? Seu nascimento. Ele era da Macedônia. Um grego que se tornou egípcio. Como eu. Ele deu início à dinastia dos últimos faraós. A dinastia ptolemaica que arruinou o Egito. Júlio César. Júlio César. Júlio César. Hex mortales. Júlio César. O Cetro e suas mãos. Os entalhes. Idolatro esse homem desde quando era menino. Você parece com você. Chorei diante da estátua dele em Roma. Aos trinta, ele era o deus de um império inimaginável de terras. O que eu fiz em cinco longas décadas na Terra. E dá-me deus vent. Juntos, podemos fazer mais que Alexandre fez. Sei. Quando a rainha vai deixar de impressionar o César e se lembrar de nós? Temos os mesmos objetivos. A rainha está entrando na mente dele. Cadê o bairro também? Quer ver? Meu César, nossos emissários foram capturados na guarnição sul de Alexandria. Os soldados relatam que há um clima bastante hostil. Capturados? É a diplomacia de Ptolemeu? Enviarei meus homens. Soldados gregos vão ter mais liberdade na cidade que os romanos. Deixe-nos resolver isso, minha rainha. Flávio, venha. Olhe. Flávio é o que? O braço direito dele? Nós encontramos o Grande Rei. Enfrentar a guarnição inteira não será fácil. Talvez não... Preciso enfrentar toda a guarnição. Uma execução calculada e uma presença discreta vão dar um resultado melhor. Se vai enfrentar os exércitos de Ptolemeu, quero estar ao seu lado. Vou distrair a guarnição com uma briga. Uma boa ideia. Eu procuro os emissários. Eu vou lutar com ela, hein? É, que a missão é dela, né? A lâmina da deusa. O cavalinho dela. Resgate os emissários de César. A lâmina da deusa. O cavalinho está muito forte, né? Tem um alvo claro! Tem um alvo claro! Alarme! Aqui, aqui! Me mate logo! Alguém me mate! Nossa! Alguém me mate logo! Temos que alertar o César! O que houve com você? Septimius! Estão preparando o ataque ao porto! Eles querem tomar o palácio! Não volta a ir o César! Quantas cabeças ainda preciso cortar! Até que César entenda! Isso é inútil! Mudança de planos! O leão diz para marchar até o farol E encurralar a rainha! Nossa! Nossa! A gente tem que ir! Aí eles disseram! E foram para... Onde? Onde? Uma machada dessa aí, você ainda está acordado assim forte! Este homem talvez tenha mais informações! Preciso levar ele de volta ao César! O que eu acho que vai tu subir aqui, Aya? Bom, eu vou descer aqui e chamar o cavalo! Eu acho que não dá para chamar o cavalo aqui, né? Quem vai lutar você? Caraca, não se mande ele, mano! O die, o descer arrasismo! Você ainda está começando, é assim que está feliz! Boa! Wauuah! Smashing não seu rumbado! Opa, agora sim, agora é carro do cabrão, né? Ah, entrou no forte lá, não precisa nem brigar muito, tá vendo? Estou indo para o Serapeu, rezar é a nossa única esperança Baya que deve estar brigando com os caras lá, porque ela já está aqui já Você tem homens leais, César Os septímios pretendem te encurralar no palácio, não há tempo Como eu prefiro, guerra Flávios, eles querem fogo, vamos queimar o porto inteiro E se mudarmos a luz do farol, o resto da frota saberá bem o que fazer Nos juntaremos a eles em bigas Salve meu senhor, vou preparar a obra Minha rainha, sugiro que me acompanhe a batalha Ficarei em meu trono enquanto esses soldados se decepam Eu sou a rainha, até uma espada afundar em meu coração E mesmo depois meu sangue ficará no trono Pois bem, eu fico Minha vida é sua, para usar como quiser Agora, a parte mais crucial do plano Coloque isso na chama do farol Ela vai me acompanhar pela cidade Agora Que comece o caos Atualização para matar o irmão dela Caraca, da hora Cheiro de guerra Vamos colocar nossa rainha no trono Você é a única rainha digna de um trono Passe o pó para mim César acha que uma mulher é incapaz de fazer isso Prove o erro de César, amor Vão atacar sem perguntar aqui Já começou a fazer cagada já, né? Nossa, velho, a altura de sangue Nossa, velho, a altura de sangue Nossa, velho, a altura de sangue Nossa, velho Qualquer dor Vá até o topo do farol O pau quebrou e tem culpa né Você não vai escapar O que? O que? Nem sei se é por aqui Caramba, que da hora Ixi, não da mais pra subir por aqui Ah E agora? Vá pra subir? A portinha ali ó Corre garota, deixa os cara aí, vambora, vambora Com aquela florzinha Como ela chegou tão longe? Falto, mulher! Mate ela logo pra gente ir aos problemas de verdade Dos maláquias romanos Minha arma se ofende Seu trouxa Uh Obrigado Ah Gente que ouvido o estrabello subir Um, minha dona Ah Você se parece com as putas alexandrinas que a ordem dos anciões me dá de presente. Acho que vou ficar com você. Acho que não vai dar. Agora você ofendeu até o meu coração vulgar. Este farol é de Ptolemeu. Suma! Fica aí, moeda queimada. Esse farol só vai acender pro glória. Pega isso aqui. Ah, merda. Agora é só subir, só subir. Bom galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha curtido. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário, seu like. Um abraço a todos. E até a próxima. Valeu. Falou. Luzheus, como você matou o meu capitão? Luzheus, como você matou?